Jesus nos deu essa missão do seu amor compartilhar Somente entraremos em ação se o amor de Deus nos motivar O seu poder nos moverá e assim iremos repartir O amor de Deus é verdadeira, a paz é a doce e esperança no porvir Vós sois o sal da terra Vós sois o sal da terra Espalhando o sabor e a alegria de viver Vós sois o sal da terra A vida que Jesus viveu, o exemplo que Ele nos deixou Demonstra o real sentido da missão que o Senhor nos confiou Saber a todos perdoar, querer a todos aceitar Revela a grandeza do serviço e aponta para o Salvador Vós sois o sal da terra Vós sois o sal da terra Restaurando o sabor e a alegria de viver Vós sois o sal da terra Vós sois o sal da terra Vós sois o sal da terra Restaurando o sabor e a alegria de viver Vós sois o sal da terra 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 Vós sois o sal da terra